Música Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Os policiais militares da companhia de choque receberam informações a respeito de um elemento perigoso, de altíssima periculosidade, que estaria omisiado aqui na região de Novo Gama, em um hotel na região de Novo Gama. Ele seria um traficante do Distrito Federal e, em razão de brigas entre facções criminosas, ele teria vindo para o estado de Goiás para poder se abastecer de armas e munições para confrontar com seus rivais. Sabia não? Os policiais chegaram ao hotel, que eles tinham a informação que o elemento estava omisiado, se identificaram na recepção e foram até o quarto onde o elemento estava, o tal do Valsemi. Quando eles chegam no quarto, a porta está entreaberta. Os policiais, então, entram. Quando eles abrem a porta para entrar, o elemento que estava lá dentro, armado, com o revólver, sapeca a bala para cima dos policiais. Os policiais, então, são obrigados a se protegerem e revidar a injusta agressão. O elemento acaba sendo alvejado. Imediatamente, os policiais providenciam socorro. O elemento é levado para a UPA, 24 horas aqui do Novo Gama, onde é prestado socorro para ele. No local, no quarto em que o elemento estava hospedado, os policiais encontram três tabletes de maconha, encontram também uma balança de precisão e o revólver calibre 38, que foi usado para tentar impedir a entrada dos policiais. O tal do Valsemi já tinha passagens, várias passagens pela polícia. Passagens por roubo, artigo 157, passagens por tráfico de drogas e também por furto. Quando os policiais pegaram todo o material e levaram para a central de flagrantes, que fica na área do céu azul, ficaram sabendo que o elemento acabou não resistindo e evoluíram a UPA. Teve a opção. Poderia ter andado de camburão, mas a opção dele foi encarar os policiais e acabou andando de rabecão. Deve alerta, notícia na velocidade certa. Deve alerta, notícia na velocidade certa.